Música Esse é o Talcnejo juntamente com o Mapa da Notícia E é um prazer receber aqui pela primeira vez no Talcnejo A representante do Sebrae neste evento Boa tarde Boa tarde, sou o Erlaine, agente de desenvolvimento do município de Camerópolis Vamos começar essa entrevista, conta um pouco pra gente sobre a sua carreira O que você desenvolve aqui no município Eu sou a frente da sala do empreendedor desde 2014 como agente de desenvolvimento E eu faço esse trabalho de canalização entre o Sebrae e Prefeitura no município Desenvolvendo as ações do Sebrae no município Palestras gratuitas, cursos e vários serviços ofertados pela sala do empreendedor Que estão totalmente gratuitos e voltados à população E como que funciona essa interação do Sebrae com a Prefeitura de Camerópolis? Essa interação é uma parceria Prefeitura de Sebrae Que tem um termo de cooperação E que desenvolve essas ações através de uma parceria E qual é a importância dessas ações para os cidadãos aqui da cidade? A importância é estar desenvolvendo as ações do município Capacitando pessoas agora mesmo com as palestras voltadas para a agricultura, para o agro Com capacitações gratuitas Então isso é muito importante E estar fazendo, passando para a população Essas palestras É importante estar participando Tem tido muita procura e isso é muito bom E essas palestras, elas disponibilizam algum certificado? Sim Caso a pessoa queira, participe e precise do certificado O Sebrae emite o certificado Com o banco, linha de crédito rural Tivemos como vender para o município, agricultura familiar Tivemos também manejo de pastagem E qual a importância do Sebrae para os produtores aqui de Pomerópolis? Então, é de grande importância O Sebrae oferece vários cursos de formação para os produtores E pode estar fazendo essa busca, esse canal com o Sebrae Através da sala do empreendedor A gente tem a sala do empreendedor no município Que a pessoa pode estar procurando o produtor rural O empresário da cidade, o MEI Pode estar procurando para a gente estar fazendo essa comunicação E essa ligação entre eles e estar articulando para o que aconteça no município Muito obrigada pela sua participação Esse é o Talk News, juntamente com o Mapa da Notícia